Música Neste domingo, dia 24, às 5 horas da tarde, tivemos uma tour especial com a galera da FJU aqui no Templo de Salomão, localizado no Brás, em São Paulo. Confira aí! Conhecer o Jardim Bíblico do Templo de Salomão é muito mais que um passeio turístico. Poder voltar aos tempos bíblicos e compreender os mistérios da fé é poder experimentar o poder de Deus sem a mácula religiosa. Essa é a primeira vez aqui no tour? Sim, é a primeira vez. O que você espera? Quais são as expectativas aqui no tour? As minhas expectativas são muito altas, pelo fato de eu ter um aprendizado muito grande, historicamente, no passado, sobre Moisés, a Bíblia, todas as fragas, e isso, eu vou rever tudo isso agora. Então, eu espero aprender bastante, né, sobre a história dos antepassados que tiveram, né? Eu já conheço, assim, pela Bíblia, mas eu quero ver em prática. Música Ao adentrar ao tabernáculo, cada visitante poderá ver réplicas fiéis dos aterfatos sagrados e entender como Deus se manifestou ao povo de Israel durante sua peregrinação no deserto. Guiados pelos sacerdotes, os visitantes são levados ao Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, para estarem perante a Arca da Aliança, a peça que representava a aliança de Deus com o povo de Israel. No memorial, monumentos e símbolos bíblicos em exposição reencontram a história dos templos da Terra Santa, assim como das doze tribos de Israel. Ao ingressar no túnel do tempo, todos têm uma vista panorâmica da cidade velha de Jerusalém, como se estivessem no Monte das Oliveiras. Um filme narra a história dos heróis da Bíblia, que nos ensinam lições valiosíssimas de coragem e fé no Deus vivo. Música O Jardim Bíblico tem a intenção de trazer uma experiência imersiva na Palavra de Deus. Isso tem tudo a ver com jovens, né? Nós vemos várias vezes nas Escrituras Deus contando com jovens. E um grande exemplo disso é Samuel. Samuel, desde a sua juventude, serviu justamente no tabernáculo. E ali ele vai poder ver, visualizar, ter a experiência do que era servir a Deus no passado. Eu convido a todo jovem que quer ter essa experiência, a vir conhecer o Jardim Bíblico, a ter essa experiência além do tempo. Música Passear pelo Jardim das Oliveiras Centenárias é como caminhar pelo Monte das Oliveiras em Jerusalém. Alguma delas tem mais de 400 anos. Uma experiência indescritível. Música Você pode agendar sua visita pelo telefone e WhatsApp 11 3573 3641 Das 8h30 às 7h30 Ou pelo nosso e-mail Passeio ArrobaJardimBíblico.com Traga sua família e amigos para uma visita guiada no Jardim Bíblico do Templo de Salomão. Ficamos por aqui. Mídia, a voz da FJ1 Música 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 Obrigado.